Olha, meninas, olha aqui onde é que eu tô. Tô na lojinha, ó. Aqui ela vende só atacado, tá? Olha as pecinhas. Eu sempre venho nesse shopzinho. Olha só. Ó, vinte reais, tá vendo? As blusinhas. Quinze reais, ó. Pra galera que gosta aí de malhar. Ó, tem de quarenta reais. Vinte reais. Que as calças, ó, de... As calcinhas... Ribana. Ó. Cinco reais. E tem de quarenta reais. Amigo, como é que é o nome desse shopping? Pagia News. Isso. Aí fica aqui na Pagia News, tá bom? Ó. No box C06, C07. Aí vocês vêm aqui, ó. Deixar a indicação aí pra vocês, ó. As de manga longa. Vende muita coisinha baratinha. As calças a partir de vinte reais, ó. Tá vendo? Essa arara todinha só é calça. Tem várias cores. Essas aqui, ó. Quarenta reais. Tá vendo? Os vestidos dela aqui é a partir de sessenta reais aqui na loja. Tá bom? Aí fica a indicação pra vocês. É shopping Pagia News. C06, C07. Tá bom? E essas coisinhas agora aqui, ó. Tá na moda. Pra clipe, pra várias coisas aí. A galera tá comprando muito. Os shortzinhos, ó. Trinta reais os shortzinhos dela. Sainha, tá vendo? Uma coisa mais linda. Aí fica a indicação aqui, tá bom? Passar de novo pra vocês verem. Olha só. Agora as blogueirinhas estão usando muito nesses negócios de pelinho. Pode deixar de longe pra vocês verem, ó. Que lindo, né? Shopping Pagia News, tá, gente? É C06 e C07. Fica a indicação aí pra vocês, tá? Da lojinha dela aqui, tá? Tchau.